Vai porra seu ouvido Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O prison tá lotado, só bebida importada Só entra boletom, só as selecionadas Alô caseiro, traz as bebidas Não deixa faltar nada para as meninas Alô caseiro, fica no portal Se a polícia chegar, pede pra baixar o som Vai, vai Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O prison tá lotado, só bebida importada Só entra boletom, só as selecionadas E hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O prison tá lotado, só bebida importada Só entra boletom, só as selecionadas Alô caseiro, traz as bebidas Vai porra seu ouvido, o gordinho, o sítio tá arrumado e a galera já chegou O prison tá lotado, só bebida importada Só entra boletom, só as selecionadas Alô caseiro, traz as bebidas Alô caseiro, traz as bebidas Não deixa faltar nada para as meninas Alô caseiro, fica no portal Se a polícia chegar, aí algo me desgrava Tudo aí, tudo aí, tudo aí Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O prison tá lotado, só bebida importada Só entra boletom, só as selecionadas Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O prison tá lotado, só bebida importada Daniel da Galateria e companhia Vai porra, Zé, Vivo, Herreiro Transporte Ronaldo e Reginaldo Rona Gadijo de Soar do Brasil É o vereador Fernando Siebra É comigo, Ronaldo Nascimento Olha que tá bacana tudo hoje aqui É aquele do paredão Paredão contra o Besson do Caridão No TNT, barra traduções de oróis Vai, 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 faz Sucesso novo, busque novo, vai É, só vai tocar na palma do amor dos pais E da mina, estourou pra o de mercadoria, show É sim Eu digo que é swing, tá aqui Porque é swing, tá aqui Eu digo que é swing, tá aqui E a banda é porrosa, ele não precisa discutir Eu já falei Porque é swing, tá aqui GG, GG Porque é swing, tá aqui Eu digo que é swing, tá aqui E a banda é porrosa, ele não precisa discutir Vai, 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 vai E a banda é forrosa, ele não precisa discutir Eu já falei O que é swing, tá aqui O que é swing, tá aqui Eu digo que é swing, tá aqui E a banda é porrosa, ele não precisa discutir Ei Puxa, GG, tá correu Bora, meu parceiro E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir E a banda é porrosa, ele não precisa discutir Eu digo que é swing, tá aqui Que é swing, tá aqui Eu digo que é swing, tá aqui Que a banda é flor roseira e não precisa discutir como é que tá O que é swing, tá aqui Vai, vai O que é swing, tá aqui O que é swing, tá aqui Que a banda é flor roseira e não precisa discutir Black CDs PH Divulgações do Monteiro, o Bafiari também tá comigo Fora meu parceiro Edmarrapeiro Gordinho, assessor de Morada Nova Casas, memônia, orói, mora, binácio Fora meu parceiro Tiago C10 de Limoeiro Vieto C10 de Moral O TN20 de Remota Comigo aí Só despedindo o brilho Vai, porra, só ouvimos Sucesso Estourou Ontem a briga foi feia Tem sido uma confusão Os vizinhos tudo reclamando Ela gritando no portão Vacinei, a casa caiu O meu esquema ela descobriu E quando mais tentava explicar O cabaré fazer aumentar E a casa caiu A casa caiu O meu esquema e a minha mulher descobriu Quando aqui a casa caiu, a casa caiu, o meu esquema e a minha mulher subiu Vai, 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 vai com o Rochão, vivo meu parceiro Tony Santos Da Rádio Belial Pia Bia, mas calabão, ei Ontem a briga foi feia, tem sido uma confusão Os vizinhos tudo reclamando, ela gritando no botão Facilei, a casa caiu, o meu esquema ela descobriu E quanto mais trindar, vai trindar, o cabaré fazia aumentar E a casa caiu, a casa caiu, o meu esquema e a minha mulher descobriu Olha aqui, a casa caiu, a casa caiu, o meu esquema e a minha mulher descobriu E a casa caiu, a casa caiu, o meu esquema e a minha mulher descobriu Olha aqui, a casa caiu, a casa caiu, o meu esquema e a minha mulher descobriu Vai, vai com o Rochão, vivo meu parceiro Vai, vai tocar no paredão E você vai sentar por cima O DJ vai te pegar O briguinho agora toma, não adianta, tu volta menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bombom ela balança E chama de malandro e você vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bombom ela balança E chama de malandro e você vai se apaixonar Agora vai sentar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar E o Didi agora toma, não adianta por volta, menina E agora você vai sentar Toda a pinha na potanca, com o bumbum, ela balança E chama de malanda, você vai sentar chogando Toda a pinha na potanca, com o bumbum, ela balança E chama de balanda, você vai sentar chogando Ah! 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 Ah E você vai sentar por cima, e o Didê vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, não volta a menina Agora você vai sentar, a filha da porta tá com o fogo, ela vai passar E já vai de banana, você vai saber juntar, a capinha na porta tá com o fogo, ela vai passar Tem que respeitar, vai porrozão! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 Vai porrozão no vivo, meu parceiro, meu sujão e de chuazeiro Gosto de vaquejada, festa de apartação Vaqueiro da mulherada, o dono do paredão Onde tem vaquejada, encosta o meu caminhão Tem um cavalo selado pra derrubar o bolho do chão A galera já conhece um vaqueiro capa louca A mulherada quando vem, já quer beijar na boca E eu sou capa louca, eu sou capa louca Vaqueiro de favela, me deixa a mulherada louca Eu sou capa louca, eu sou capa louca É do chuchô papai, eu rolo e eu pego todas Eu sou capa louca, eu sou capa louca Vaqueiro de favela, me deixa a mulherada louca Eu sou capa louca, eu sou capa louca É do chuchô papai, eu rolo e eu pego todas E gosto de vaquejada, festa de apartação Pra quem dá mulherada, o dono do paredão Onde tem vaquejada, encosta o meu caminhão Tem um cavalo selado pra derrubar o bolho do chão A galera já conhece um vaqueiro capa louca A mulherada quando vem, já quer beijar na boca Eu sou capa louca, eu sou capa louca Vaqueiro de favela, me deixa a mulherada louca Eu sou capa louca, eu sou capa louca É do chuchô papai, eu rolo e eu pego todas Eu sou capa louca, eu sou capa louca Vaqueiro de favela, me deixa a mulherada louca Eu sou capa louca, eu sou capa louca É do chuchô papai, eu rolo e eu pego todas Vai por Rosão ao vivo, paredão vivoso, é rio de transporte para o Romano Nascimento Remino do paredão, gigante palhaço nem está com nós Carretinho da empresa Cai forte, céu, vai por Rosão ao vivo Vai por Rosão ao vivo, siga o sucesso Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar, eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem, mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Com essa eu não vou me preocupar, eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma, o nome da minha nova namorada é Farrah Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar, eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem, mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Com essa eu não vou me preocupar, eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma, o nome da minha nova namorada é Farrah Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ela me fez Comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez Vender meu gato Pra morar num condomínio fichado Me deu um tênis e presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina inocente E aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir botão Meu pião não Não testão Não testão Largar o meu champão Pra usar gel Meu Deus do céu Não testão Não testão Deixa de ser maqueiro Ouvir porró E ouvir botão Não testão Não testão Largar o meu champão Pra usar gel Meu Deus do céu Não testão Não tem amor Que vale isso não Vai prosa ao vivo Diretamente do ar Renato Bias Ela me fez comprar um carro Logo eu chamava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fichado Brindei um pene de presente Falou que a botina não compina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser maqueiro Ouvir botão Meu violão Não testão Não testão Largar o meu champão Pra usar gel Meu Deus do céu Não testão Não testão Deixa de ser maqueiro Ouvir porró E ouvir botão Não testão Não testão Largar o meu champão Pra usar gel Leveu no céu Não testão Não tem amor Que vale isso não Ora meu parceiro Adriano de São Paulo O homem do Aras AFB Tamo junto Meu patrão O Grênis O fascismo Cortando meu raqueiro Estourar Ora meu parceiro Leandro Bacajus Ei Construtora São Maria É que me treme Me treme Espaisão da minha Mas põe agora O bolo mais vendido no Brasil Seu despedido Vai por razão Estourou Deixa eu beber Deixa eu beber Apaixonado Maria Deixa eu beber Apaixonado Maria E deixa eu beber Deixa eu beber Se quiser ficar comigo Tem que ser na putaria Vai Vai Ei Uh Pra tocar no paredão Faz por razão Uh Eu era bem casado A tira era mulher Se chamava Maria Ligava dentro de mim Mas eu que nem prestava Nem ligava pra nada Nem ligava pros meninos Queriam beber na barra Eu queria Bebida de solteiro Eu queria Beber o dia inteiro Ficar embriagado Sem ninguém pra perturbar Eu chamava Maria E comecei a falar Deixa eu beber 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 Apaixonado Deixa eu beber Apaixonado Maria Deixa eu beber Deixa eu beber Se quiser ficar comigo Tem que ser na putaria Meu parceiro Eu era bem casado A tira era mulher Se chamava Maria Cuidava dentro de mim Mas eu que nem prestava Nem ligava pra nada Nem ligava pros meninos Queriam beber na barra Eu queria Bebida de solteiro Eu queria Beber o dia inteiro Ficar embriagado Sem ninguém pra perturbar Eu chamava Maria E comecei a falar Deixa eu beber Deixa eu beber Apaixonado Maria Deixa eu beber Apaixonado Maria Deixa eu beber Deixa eu beber Se quiser ficar comigo Tem que ser na putaria Deixa eu beber Deixa eu beber Apaixonado Deixa eu beber Apaixonado Maria Deixa eu beber Deixa eu beber Se quiser ficar comigo Tem que ser na putaria Estourou Meu parceiro neguinho da mídia Eita menino Urto e Sobrão Vem com nós R.M. Transportes Bora rolar o tratamento Equipe do M.T.M. MJM Construções Apanura C.M.S Onde C.M.S Vai, vai Vai forroção Vai forroção ao vivo Meu parceiro Tiago Divulgações de Barra Meio Despede divulgações R.M. Shortinho Bem coladinho Também safado e descaradinho R.M. Shortinho Bem coladinho Também safado e descaradinho R.M. Shortinho Bem coladinho Também safado e descaradinho Mas elas gostam de causar O seu sorte Muitos acham até bugar O seu perfil Mas elas gostam de causar O seu sorte Muitos acham até bugar O seu perfil Não tô nem aí Tua mente Olha a culpa na bunda Olha a culpa na bunda Olha a culpa na bunda Agora meu parceiro Meu vereador Pedro Nauti O Tati Xotinho bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de casar no seu prefio Nos acha até vulgar, o seu rebio Nos acha até vulgar, o seu jortinho Nos acha até vulgar, o seu prefio Não tô nem aí, tô afim de olhar, olha a pulpa da bunda, vai, olha a pulpa da bunda, vai, porra o Zão Olha a pulpa da bunda, olha a pulpa da bunda, olha a pulpa da bunda, olha a pulpa da bunda Vai porra o Zão no vivo, olha meu patrão, Juninho da FC, FM de Gordó É moleu, se liga da arena, e do Produções de Super Delito Meu parceiro Ricardo Produções de Rússia, Manel Silvio de Barajuru, Estado Produções Meu parceiro Taves Produções Vai porra o Zão no vivo, e tome forró Olha mais o meu camarote, tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer, lotado de mulher e pega fogo o camaré Olha que o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer, e pega fogo o camaré E hoje a mulherada tá do dia pra beber Pode abastecer, pode abastecer Bota a pulseirinha que é com segurança a ver Pode abastecer, pode abastecer Olha que hoje eu tô pagando camarote, tá locado Tá cheio de gatinha, de solteiro e de casado Depois da bagaceira vamos soltar esse véu Vamos curar essa caloa, cama de motel Olha, mas o meu camarote tá lotado de mulher É lotado de mulher, lotado de mulher É todo mundo, bebo do jeito que a gente quer É lotado e pega fogo, cabaré Olha que o meu camarote tá lotado de mulher É lotado de mulher, lotado de mulher É todo mundo, bebo do jeito que a gente quer É lotado e pega fogo, cabaré Vai porra, sou vivo, maciço e portado Construtora, sou marinha, moratou Baredão, brigo, mandou peça Baredão, fogarça Olha, mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher É todo mundo, bebo do jeito que a gente quer É lotado e pega fogo, cabaré Olha que o meu camarote tá lotado Lotado, 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 lotado Lotado de mulher É todo mundo, bebo do jeito que a gente quer É lotado e pega fogo, cabaré E hoje a mulherada tá no dia pra beber Pode abastecer, pode abastecer Bota a pulseirinha que é por segurança a ver Pode abastecer, pode abastecer Olha que hoje eu tô pagando, o camarote tá lotado É cheio de cartinha, tem sorteira de casado Depois da bagaceira, vamos curar esse véu A gente vai dormir numa cama de motel Olha, mas o meu camarote tá lotado de mulher Tô tanto de mulher, tô tanto de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Tô tanto de mulher, tô tanto de mulher Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Tô tanto de mulher, tô tanto de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Vai corrom, seu amigo Faz com a bola bola mais ferida no Brasil CMR, a camisaria Gigante, vai ali, esse seu discante do brinde Eu uso o MR Portes Tá aí comigo no forró MR Camisas Hey! É o time bem portadora Líder, velho, claro, os cabeleireiros artistas Paquinhos Alimento E hoje é sexta-feira Sentir o meu placarão E por um final de semana Eu me canto com a vozada Tocando o lodo e cd Tem que respeitar a pancada Cartinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão E vem curtir o meu paredão Tocando o lodo e cd Tocando o lodo e cd Tem que respeitar a pancada Tocando o lodo e cd Tem que respeitar a pancada E agora faz o gemidão E vem curtir o meu paredão Tocando o lodo e cd E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar todas as novinhas Pra escutar meu gemidão E eu me amarro do teu jeito Tocando o lodo e cd Tem que respeitar a pancada Cartinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão E vem curtir o cajuzão Cartinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Escutando o lodo e corrozão Ronaldo Nascimento Romário da Marcela Eu parceiro dele, Fláguirás Vai corrozão, meu Só que espera do linde Gigante palha neste Olha a batida aí Galera do clube do vaqueiro P.H.B. Conte na lcd Iago Mix da Cunói Gravando tudo M.J.M. dos Jussons Vai corrozão, vivo Eita Essa aqui que fez a nossa história Romário do Paredão e Cajun Puxa E elas curtem E elas bebem Quem sou eu? Eu Sou eu o patrocinador Elas adoram Os iagos de quem sou eu? Eu Sou eu o patrocinador Vai! Vai! Vai corrozão! Olha a batida Olha o sombrio Olha a pega no forró E no meu danço Só na tarde e sem E na noitada Eu desafio Com o meu arém Na minha mesa Eu pude disputar A puta mulherada Seria o mais confiçado Qualquer balada Do meu lado É o primar E pra que lembra Eu gosto de lembra Não deixo faltar É sempre escuro Eu tô batendo A ostentação Porque me mexe Só na eu Na curtição E elas curtem E elas bebem Quem sou eu? Eu Sou eu o patrocinador Elas adoram Os iagos de quem sou eu? Eu Sou eu o patrocinador E elas curtem E elas bebem Quem sou eu? Eu Sou eu o patrocinador Elas adoram Os iagos de quem sou eu? Eu Sou eu o patrocinador Vai corrozão! Porra não presta sem mulher Porra não presta sem mulher Bota as mulher Vai morando Corre pro cabaré Porra não presta sem mulher Porra não presta sem mulher Toda mulher vai embora Nós vamos pro cabaré Tô com meu paredão Eu tô na festa Eu sou rico Chego com a mulherada Bebendo, tomando uísse E agora a playboisada Tá querendo misturar Galera vai tomando Red, leve ou de par Tô com meu paredão Eu tô na festa Eu sou rico Chego com a mulherada Bebendo, tomando uísse Agora a playboisada Tá querendo misturar Galera vai tomando Red, leve ou de par E a mulherada E a mulherada Quer beber uísse E a mulherada Quer beber uísse E a mulherada Quer beber uísse Olha que todo mundo Bebe e tá querendo misturar Porra não presta sem mulher Porra não presta sem mulher Toda mulher vai embora Nói vômu pro cabaret Porra não presta sem mulher Porra não presta sem mulher Toda mulher vai embora Nói vômu pro cabaret gentle Vai forrar seu avivarei e tome forró Essa música é a cara do meu amigo Romário da Marzé E a cara é de Aquiraz, Borandê, né? Rico de Aquiraz, Fred de Aquiraz Vamos embora! E paredão que é paredão pra acabar em porrozão E paredão que é paredão pra acabar em porrozão Os graves tão batendo, os médios tão falando Agora eu quero ver minha guitarra swingando E paredão que é paredão pra acabar em porrozão Os graves tão batendo, o médio tá falando E agora eu quero ver meu contrabaixo swingando E paredão que é paredão só pra acabar em porrozão Paredão que é paredão Olha que os graves tão batendo, os médios tão falando Agora eu quero ver meu safoneiro swingando A GG balança essa safona, rapaz E paredão que é paredão pra acabar em porrozão Paredão que é paredão pra acabar em porrozão Paredão que é paredão Os graves tão batendo, os médios tão falando Agora eu quero ver minha percussão swingando Olha só, toca, vai! Toca aqui, toca aqui, toca, 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 vai com porrozão Os graves tão batendo, o médio tá falando E agora eu quero ver meu contrabaixo swingando E paredão que é paredão só pra acabar em porrozão E paredão que é paredão só pra acabar em porrozão Os graves tão batendo, os médios tão falando Agora eu quero ver minha banda swingando Obrigado galera, até a próxima Tchau, 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 tchau Valeu, 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 valeu Vamos fazer a saideira, pedidos A pedidos, caju, a galera tá pedindo aí Tu pode deixar de tocar Eu vou subindo no palco e a galera gritou Tô cantando e vibrando, tô pedindo um alô Eu vou subindo no palco e a galera vibrou Tô cantando e vibrando, tô pedindo um alô Alô para você, que curte meu forró Galera seguidora, que é lotação de forró Olha que alô para você, que curte meu valor Galera seguidora, que é lotação de forró Alô para o Morelzi, alô das DZ Alô para o Chiquinho, olha que alô para o Guguinho Olha que alô para o Henry Alves, alô para o Dourado O Mário deu mais tempo e ele estourou Toca no paredão, que é pra galera dançar Toca no paredão, que a galera gostou Toca no paredão, que eu já mandei seu valor Vai com o Rosão que estourou Valeu Ronaldo Nascimento, show Vai com o Rosão, viu, brigado Tchau, 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 valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Sucesso no, vamos, caramba Vai com o Rosão, estourou A banda tem pegada, cantores suingados Quando a galera escuta, ninguém fica parado Todo mundo dançando, aqui a chapa é quente O senhor Rosero gosta de pegada diferente Olha que a banda tem pegada, cantores suingados Quando a galera escuta, ninguém fica parado Todo mundo dança, aqui a chapa é quente O Rosero gosta de pegada diferente Aumenta o som e bota aí no paredão Aumenta o som e bota aí no paredão Vai com o Rosão, vai com o Rosão, vai com o Rosão E a galera forrozeira vai tocar no paredão Vai com o Rosão, vai com o Rosão E essa alvinha quando escuta vai descendo até o chão Vai com o Rosão, vai com o Rosão Vai com o Rosão, vivo Rafael Tornicel, Abilson Príncipe Aumenta o som e bota aí no paredão As bandas tem pegada, cantores suingados Quando a galera escuta, ninguém fica parado Todo mundo dança, aqui a chapa é quente E o senhor Rosero gosta de pegada diferente Olha que a banda tem pegada, cantores suingados Quando a galera escuta, ninguém fica parado Todo mundo dança, aqui a chapa é quente O senhor Rosero dança, vamos embora Aumenta o som e bota aí no paredão Aumenta o som e bota aí no paredão Vai com o Rosão, vai com o Rosão, vai com o Rosão E a galera forrozeira vai tocar no paredão Vai com o Rosão, vai com o Rosão A alvinha quando escuta vai descendo até o chão Vai com o Rosão, vai com o Rosão E a galera forrozeira vai tocar no paredão A jovinha quando escuta vai descendo até o chão Olha o repertório novo aí Passa esse portado São despedido brilho Gigante palha desse Felipe da Pica aí na cima Ferna do Cirebra de Guixarabubim MJM Construções JG Sonde, Erosonio, Horária Nova Láfador, Sandês É filho, pai, não é R.N. Transporte Vai, 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 vai com a razão Eu tô de Rai Lux, SW4 Papariquei, sou o rei de escuta Eu tô de Rai Lux, SW4 Papariquei, sou o rei de escuta Vai, vai com a razão, meu amor Claudinha de pele, cortadora, cênimo de marca Eu tô de Rai Lux, SW4 Papariquei, sou o rei de escuta Agora que eu tô de Rai Lux, SW4 Papariquei, sou o rei de escuta Guardando Maro 226, rainhobinha fica louca 그거 mich, parei de um Messi, um dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sandrinha e a Valesca Eu vou chegar cansando na SW4 do preta Olha aqui a Sofia vai, a Valesca vai É no banco de trás, já fica aqui do papai E a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 do preta do papai E a Valesca vai, olha aqui, vai 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 A SW do papai E a Sofia vai, vai crescendo, vai, vai crescendo, vai É no banco de trás Eu tô de rai, Lucas, SW4, na paredinha, sou o rei descontado Olha que eu tô de rai, Lucas, SW4, na paredinha, sou o rei descontado Tô no mar, o vinte e dois, a novinha ficou louca Com seu paredão, desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sandra e a Valesca Eu vou chegar cansando na SW4 do preta Olha aqui a Vumbia vai, a Valesca vai No banco de trás, já fica aqui do papai E a Sofia vai, a Valesca vai Vai crescendo, vai, é no banco de trás Olha aqui a Sofia vai, o emino do paredão Vai que todo mundo vai, é no banco de trás E a Sofia vai, vai crescendo, vai, vai quebrando, vai É no banco de trás Vai porra, o emino do paredão É, piso, frispe, estourou Olha meu parceiro já, não sei do que chaná Vai, não sei do que chaná, tá aí comigo Chicote, palha nesse Nosso cês, tá que cês Pendo gravações de dia no mar Romag, aviso de suor do Brasil E o traçado de Jaê Música 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 Música